Meus amigos, nesta semana perdemos três policiais de rota, o cabo Jefferson, que foi covardemente assassinado, o veterano Ismael e o sargento Everaldo, um dos mais respeitados policiais que já passaram pela rota, em especial um dos meus melhores amigos. No vídeo de hoje farei uma homenagem mostrando a última vez que ele embarcou em uma viatura de rota, além de um resumo dos bastidores do último desfile de 9 de julho, nas unidades da nossa querida Polícia Militar. Eu embarquei de quinto homem em uma viatura junto com os veteranos e registrei tudo o que aconteceu. Eu ainda acho que a sua esquerda não está muito bem. A sua esquerda não está muito bem. Tem gente que tem que mingolir, como dizem o Zagano, tem que mingolir. Eu vou botar, eu vou botar. Eu tenho que tirar o bicho. O Vieta, posso me juntar, né só? Ô, comandante, eu acho que... Posso ficar tudo agarradinho. Está faltando você aí, hein? Atenção, pessoal. Agora eu estou vendo, só. Agora eu estou vendo, porra. Senhores, bom dia. Bom dia, Líria. Grupamento Sentido. Grupamento Descansar. Bem, gostaria de enaltecer aqui a minha satisfação de estar à frente desse grupamento e vivenciar mais um, uma oportunidade dentro dessa casa, a mãe nossa, em que nós trabalhamos e nos orgulhamos. Vamos nos unir à tropa aí para mais uma missão, uma missão de paz. Nós estamos terminando agora. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos, senhora. E aí, você. Aquele que está no papel aí, os principais lembretes, tá? Na hora lá, vindo de viaturas, todos os abaixados Não liguem a luz O Elias é nosso elegante, ele está com a gente Não vai não, vai filmar quando tem cara por fora A luz de metrima não liga, tá? Nós vamos passar com o farol baixo O farol do carro é o seguinte Tem a lanterna, farol baixo e farol alto Nós não vamos usar nem a lanterna, nem o farol alto O farol baixo, tá? Não pode, se fizer isso, vai dar situação no dispositivo, tá? Então, apenas, obrigatoriamente, tem que sair de novo, tá? Nessa continência que olha à direita da zona de continência, tá? É ele Presidente, uma coisa? Feliz? Quem mais? Roberto Tranquilo? Senhores, alguém tem alguma dúvida? O pessoal da rodoviária? Tranquilo? Alguma dúvida? Edete, o professor chegou? Não, não Pega o encarregado aí de uma das quatro, uma das quatro viaturas e vamos descer Então, senhores, muito obrigado a todos, tá? Gente, irmão, já agradeço Então, a partir de agora, vamos dar, vamos para as viaturas E deem partida, liguem os motores e os sinais luminosos, por favor Tinha aqui, lá no meio, senhor Tinha aqui, lá no meio, senhor Tinha aqui, lá no meio Bom dia Bom dia Bom dia, senhor Bom dia, bom dia Senhores, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, senhores, bom dia 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 Maxiely Maxiely Bom dia, Adriana Bom dia 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 Comando, é essa aqui, ó Opa É isso que eu ia falar, é mais fácil tomar um caráter aí Imagina Não, mas vem cá, você tava lá do balão comigo, não tava? Não, não, para Se eu tivesse, eu não ia entrar naquela Eu achei que você tava naquela Naná tava, Naná, Cabeção França Pô, eu acho que o único que faltou foi você Não, não Mas você não sabe como é que foi aquela Não, não, não Negão, você já teve pior do comigo, vai Vem com essa não Então, sozinha, puta que pariu Eu fui buscar esse negão pra casar militar comigo A gente tem história, hein, negão Ó, ó Essa cruz que eu carrego, eu duvido que eu não vou pro céu Puta que pariu Verdade Carregou uma zica era mesmo Mas também a gente se apavorava Mas também a gente se apavorava Era pra conhecer esse cara que eu era aluno ainda Outro tempo, né É Olha que eu conto, hein Putz, brilho aí Eu fui pra roda pra caçar esse negão Verdade, cara Conta real Conta enquadrada Isso é quesito, eu tava na academia, cara Baile do Zedete, olha o nível do baile em Guadaluuya Chega lá, tô com o chefe salgado Renato, Renato Aí era um dia, era um negócio de operação, caramba Vamos pra Aí diz que tinha uns recrutas do EB Quebrando a porra do Zedete Não, 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 não Ah, que eu falo como chegou, caralho Aí, 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 aí Aí chegamos lá Adivinha Aí, ó O chefe é o seguinte, ó Mulher pra um lado, homem pro outro e não tem conversa O salgadão pá Foi dada a ordem Aí todo mundo vai engraçadinho lá Quero falar com o comandante Como é que é? Eu já tava saindo das barcas Quero falar com o comandante Ai, caralho Aí tá naquele panzinho, não sei o quê Olha o salgadão Olhou Ô Ô Ô aluno, o que que eu fiz? Ih, caralho, fodeu Belo dia Negócio de semeia com o salgado Aí tá, ó Ô naná Retorno na base aí Eu falei, e aí chefe, o que que é assim, cara? Falei, não Vou pegar umas pila pra sair com a gente hoje Falei, uuuh Era eu Fiquei na manha, né, meu Falei, cara Aí conheceu o cara agora Será que é isso? Aí eu Escriba Desce o salgado Vai pro rotaúro lá, né Que na época pelo menos era isso Eu? Atrás, né? Quando chega que eu olho Vem da porra da sala de rádio Adivinha É Ai meu Deus do céu Valeu, adora Aí o salgadão olhou Racheou o bico e tal Eu falei, ô Sef, tem que ficar aqui mesmo? Racheou o bico e tal Racheou o bico e tal Racheou o bico e tal Aí o salgadão, pá Se disfarcei e tal Salgadão é o seguinte As pira vai sair com a gente aí, caramba Falei Poxa, ele só tá ligado, né? Ligado do que? Ô, não lembro do Zebete, carai Puta Que pariu É mesmo Caralho, pá Falei Não, não Sem novidade Não, não Sem novidade Mas e aí, chefe Qual que é? É meio Falei, pô Aí, pá Chega, lá vem Vai tudo meio Aí lá vem, rapaz O capote dava dois Cabia dois Ai, caralho Ai, caralho Tá, 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 tá Aí, né, meu Ave Maria, cheia de graça Boa noite, seu tenente Tudo bem, Negrão? Ah, cara Já começou pelo lado errado, né? Negrão? Caralho Ei, tu lembra de mim, né? Não É Lembra-se 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 É, Negrão Nós vamos sair juntos aí Eu falei Vou ver qual que é a sua Ouvi falar Ouvi falar muito de você É Vou ver qual que é a sua aí É Mas qual que é a minha, em que sentido? Não, vamos ver se é tudo isso, meu Não É tudo isso, né? Todo mundo é igual aqui, cara Igual Aí, pá Normal Igual, mas demora, né? É Demora, pô Aí Já viu, né? Tava o Negão Naná Aí eu falei Naná, lembra? Naná, porque o Naná Tu vai dar negócio de motorista Naná ficou meu motorista Depois, direto Lembra? Oi, tal Oi, iga Dirige aí Tem dois Negão Dois Negão aqui atrás Dois Negão aqui atrás E eu no meio É Ele e o meu Depois virou meu motorista É outro Negão Ai, caralho Aí, tamo naquela Não, sem novidade Pode ser sem novidade Meu irmão Como é que é, né? Meu caralho Pode, hein? Vai logo na direta, negão, hein? Porra Cruzamos uma porra De um carro Caralho É Adivinha quem, né? Tamo Começo da Anchieta ali A gente vem vindo Tipo Sentido base Aí falou Chefe, se liga aí Porra, saindo do motel ali Caralho Pô A moto e dois caras Aí, pá O Iga Deu a segurada Quando os caras, pô Eles estavam saindo Sentindo o contrário E aaaah Vamos atrás Puta, aí fodeu, hein? Tsss Pinote do caralho Os caras quebraram Quebrado aí É Aí tava entrando numa Quebrada Era um campo de futebol É Descida ação Do jeito que o Iga veio Uau Capotão A moto deu aquele pulo O Iga veio Quando ela pá no chão Aí, pá Uau Mão de cabeça pra baixo Bá Ficando com as pernas pra cima E pegou fogo aí na porra da Aí, tá, né? Saiu correndo atrás dos vagabundos Eu ia ser Aí, aí, ô chefe Ô, ô, ô Ô Naná Ô, tudo bem? Ô Iga, ô Ai, trampo Saímos lá Saiu Correndo atrás dos caras Aí, tal, né, meu? Pinote e tal Daqui a pouco a barca Explodiu, meu Foi a conta de sair o último E aí, chegou aí Chegou as viaturas E baixou que a gente A gente tava tudo morto lá dentro, né? Tudo fora da viatura É, foi de virar a bosta de... Todo mundo correndo pra ver Ai, caralho Vê se tem... Aquele bosta, ele saiu beliscado, viu? Ele não saiu de graça não É... E aí, jogando de carro E aí, a gente passou aqui E aí, a gente Guarate A gente passou a faltar E aí, o segundo A gente fez uma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL